Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Beto e eu sou a Eli e nós moramos numa doblô linda. É, não é essa casa aqui não, hein? Onde será que estamos? Não é essa casa aqui? Não, essa não. Ué, mas essa casa aqui tá bonitinha, a gente não mora aqui não? Tá bem maior, hein? Ué, o que aconteceu com a nossa casa? Será, hein, pessoal? O que será que vem por aí? Onde nós estamos? Estamos dentro de uma casa, pra nós é uma mansão. Uma mansão? Gente, olha aqui, segura aqui. Gente, tá uma rede? Gente, tem uma rede aqui. O que é isso aqui? Gente, eu tô de pé. Olha aqui, olha aqui, eu tô de pé. Ah, onde eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Como é que pode uma casa assim? A gente tem uma rede dentro da casa? Gente, que mistério é esse? Hã? Hum, o que que é isso? Bora contar pro pessoal o que que está acontecendo. Tem uma lixeira aí. Gente, o que que é isso aqui? É lixeira? Nossa, que lixeira bonita, ela aumenta aqui. Uma lixeira, tem uma lixeira aqui. Tem um negocinho redondinho aqui, pra ver o que que é aqui, ó. Ah, é uma pia funda. Será que... Hã? Será? Hum... Uau! Um fogão. Tem uma janelinha ali também. Armários. Olha ali o que tem ali, ó. Ar-condicionado e climatizador. E agora? Será que essa rede aqui aguenta eu? Top demais, hein? Gente, dá pra dormir aqui na rede. Bora falar pro pessoal o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Bora mostrar. Vou mostrar. Calma aí. Cês viram? Vou mostrar um monte de coisa. Isso, enquanto o Beto vai mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, eu vou lá editar vídeo pra vocês assistirem aí, viu? Vou mostrar. Mostra tudo, porque é linda essa casa e tem uma história bem interessante também. Não, e o preço? Nossa! Quando você acha que ele pagou nessa Kombi? Qualquer um pode... Ah, falei. Qualquer um poderia comprar uma dessa. Falei. Falou, né? Bora mostrar. É uma Kombi. Gente, olha que linda. Não é do Guto. Essa Kombi, você não acredita, mas ele pagou 10 mil reais. Ixi, tá longe. 5 mil reais. Não, vou falar já de fora. Mil reais. 200 reais. Mentira. É. 200 reais? Ah, eu quero ver. Uma Kombi por 200 reais. Gente, olha que linda essa Kombi aqui, olha. Olha isso, gente. Olha. Tem até o puxador aqui, ó. Se casa a Kombi atolar em algum lugar, ele consegue sair do lugar. Placa solar. Linda, 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 linda. E vamos conhecer ela por dentro, porque, gente, eu achei um espetáculo. E vou contar a história. Ó, já começa aqui, tá vendo? A entradinha legalzinha. Tem o todo. Placa solar. Linda essa Kombi. Olha as rodinhas dela, gente. Que belezinha. Aqui, olha. Vamos começar aqui, ó. Tem um chuveiro aqui no teto. A água cai aqui no ralinho. Tá vendo? Tem mesinha. Geladeira. Micro-ondas. A pia já mostrei pra vocês. Já mostrei pra vocês. O fogão. Ar-condicionado. Climatizador. Os armários aqui, que são os guarda-roupas. Gente incrível. E aqui, ó. Abre aqui. E a cama aumenta. Daí ele coloca uma madeira aqui. Que, no caso, ela já está por aqui, ó. Ela dobra pra cá. E vira a cama comprida aqui. A parte elétrica do carro tá tudo aqui. Gente, que legal. O painel fica aqui dentro, aqui. Com tudo certinho. Esse banco aqui do carona, ele gira. Né? Se eu não me engano, ele gira. Os armários, micro-ondas, igual eu falei. A geladeira, os temperinhos. É aqui. É pra ligar o chuveiro. Aqui é o chuveiro. Aqui é pra ligar o chuveiro. A pia tá aqui, ó. Sabão, água, fogão. E aqui, eu sou curioso. Vamos ver o que tem aqui dentro. As panelinhas, algumas coisinhas. Vamos ver o que tem aqui. As vasilhinhas delas. As coisinhas tá aqui. Muito bem. Deles, né? É um casal. Aqui é a parte elétrica que eu mostrei pra vocês. Aqui guarda as coisinhas também. Gente, é um monte de prateleiras. Vocês não fazem ideia. E tudo com esses botãozinhos que você aperta pra poder travar a porta. Vamos ver o que tem aqui. Ah, aqui é onde põe shampoo. Não é bronzeador, não é bloqueador solar. Ah, as canequinhas. Bonitinho. Gente, que legal. Controle remoto da televisão. Ah, tem televisão, gente. Ah, vocês não acreditam. Ó, dá uma olhada. Vê se acha televisão, ó. Ó. Vocês viram que tem rede, né? Aonde está a televisão, gente? Aonde está a televisão? Tá aqui embaixo? Não. Tá aqui no teto? Não. Também não. Não tá aqui no teto. Dentro da geladeira não vai estar. Dentro dos armários não tem como assistir. Aqui também não. Não tem lugar pra colocar a televisão. Gente, cadê essa televisão? Cadê? Olha aqui, gente. Em cima da cabeça, entre o motorista e o carona. A televisão, gente. Olha isso aqui. A televisão fica aqui. Aonde tem o motorista aqui, o carona. A pessoa tá deitada lá atrás. E fica... Gente, impressionante. O que o povo consegue fazer com pequenos espaços? Além do teto alto, dá pra ficar de pé. Dá pra tomar um banho de pé aqui. Incrível, né? Impressionante. Ele pagou 200 reais nesta Kombi. Por que 200 reais? Um rapaz faz esse tipo de carro e faz rifa. Então ele pegou, o que que ele fez? Pôs a rifa pra vender 3 números por 100 reais. Ele foi e comprou uma, os 3 números, pagou 100 reais e falou assim, Ah, eu vou... Quer saber de uma coisa? Eu vou é... Comprar mais 3. Aí gastou mais 100 reais. Só que da primeira vez que ele comprou, já era o número sorteado. E falou o nome dele. Aí ele pegou e ganhou essa Kombi aqui por 100 reais. No caso, na verdade, é 30 reais. Mas ele gastou 200. Gente, impressionante, né? Impressionante. E aí veio a Kombi montadinha. Agora... Tem mais um chuveiro. Mas tem uma outra coisa importante que eu vou te mostrar. Vocês não vão acreditar. Olha só. Tem um chuveiro aqui, ó. Mas o chuveiro em cima da cama, Beto, tá maluco? Não, não tô não. Essa tampa abre, fica lá do lado de fora. Você tá na praia, precisa tirar o sar do corpo. A hora que você levanta ali, aquele ali vira um chuveiro no teto. Aqui tá a torneira. Pra poder abrir o chuveiro lá, entendeu? Agora, a cereja do bolo. A cereja do bolo. Vou te mostrar. Gente, vocês não vão acreditar. Vou abrir a portinha aqui. Vou até sentar aqui pra você ver. Olha isso. Presta atenção, hein? Olha bem, olha bem, olha bem. Gente, vocês acreditam num negócio desse? Máquina de lavar, uma lave-seca, gente. Aqui, gente, é impressionante isso, gente. Olha aqui o tamanho disso. Olha aqui. Vocês acreditam? Toda digitalzinha. Caramba, que legal, gente. Vou falar pra vocês, viu? Que coisa interessante. Olha. Tem tudo. Montadinha. Veio do jeito que você tá vendo. O dono não gastou um centavo. Veio montado com tudo. Legal, né? Gostou? Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Ah, o banheiro. Aqui, ó. Aqui é o porta-pote. É um banheiro, é um vaso sanitário isso aqui. A duchinha aqui é pra lavar os pés. Quando você vem da praia, você lava os pés ali fora ali. E a geladeira. Gente, olha o tamanho dessa geladeira. Ela é maior que a minha. Nossa, lá. Ela é maior que a minha. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Se tá funcionando ou não. Se só tá desligado aqui. Tá desligadinho. Tá zeradinho. Mas, gente, olha o tamanho disso aqui. Gente, que legal, gente. Que legal. O povo faz com pequenos espaços, hein? Tem um negócio aqui que eu achava que era uma coisa, mas é outra. Eu achava que era aquele ímã que o pessoal tá comprando hoje lá na Shopee. Pra poder caçar coisas de ferro dentro do lago. Mas não é. Olha aqui. É o varal, gente. Coloca lá do outro lado. Você puxa a cordinha aqui, ó. Tá vendo aí? Depois você trava aqui, ó. Aí não vem mais, tá vendo? Olha que interessante. Legal, né? Eu também gostei. Se contar, ninguém acredita. E tem mais uma coisinha interessante, hein? Eles comem aonde? Aonde tem uma mesa? Ai, pode sentar aqui e botar o prato na mão? Pode. Mas, gente... Aqui ele gira. O banco gira. Deixa eu tirar o chinelo. Sempre que você for entrar no motorhome, você tira o chinelo. Uma pessoa fica sentadinha aqui. E a outra põe a cadeirinha aí. Ou a cama chega até aí. Pode virar isso aqui, fechar a porta. E ficar de boa. E aí? Gostou? Vai viajar? Então, pé na estrada. Vamos lá. E aí? Gostou? Animou viajar? Animou? Ah, legal, né? Então, galera. Olha, eu achei impressionante isso aqui, ó. Tem o todo aqui fora. Fica o pneu aqui no teto. A antena da televisão fica lá em cima. Tem isso aqui, ó. Pra você enroscar numa árvore lá, se caso o carro atolar. Ou pra você puxar um outro colega. Tem o refrigerador. Esse aqui, ó. A água. O motor dele é a água. Deve ser o motor do Fox. Caixa d'água tá aqui, olha. Caixa d'água, caixa de esgoto. Fica aqui embaixo. Muito bem. Esse aqui é da geladeira e esse aqui é do fogão. É o respirador. Esse caninho aqui é o pingador do ar-condicionado. Que o motorzinho dele fica ali. Esse aqui, vamos ver se essa chave abre aqui. Virou. Virou, abriu. Abriu. Vamos abrir a porta da esperança. É aí, gente. Olha só o chuveirão aqui, ó. O que eu falei pra vocês, ó. O chuveiro fica aqui, ó. Nem parece que é uma Kombi. Olha a profundidade disso, gente. Olha isso lá. Parece uma van gigante. Vai viajar, meu amigo. Vai viajar, minha amiga. Põe coragem no peito aí. Vai embora. Pessoal, eu estou aqui editando o vídeo e vou mostrar pra vocês uma cena inédita neste canal. Olha só. O Beto lendo. Amor, isso é... Choveu. É pra chover mesmo, né? Ganhei o livro daquele casal. Do... Do Rogério e da Silvani. Do Rogério e da Silvani. E eu achei legal o livro e eu tô lendo aqui. Tô quase acabando a primeira folha. Eu preciso que você pegue água pra gente lá, tá bom? Tá bom. Mais tarde. Galera, nós fomos convidados pra almoçar por uma família linda aqui em Vila Velha, Prainha. Na Prainha. Olha só. Olá. Ô, bonitão. Como é teu nome? Luigi. Luigi. E o seu, amiga? Cláudia. Cláudia é a esposa do Luigi. E aqui? A Célia. A Célia é a mamãe. Sogra da Cláudia. Sogra da Cláudia. E o que que é isso aí que tá no seu prato? É mafufo. Mafufo? Mafufo ou charuto? Mafufo ou charuto? Mafufo ou charuto? Que belezinha, gente. Depende da região. Depende da região. Depende da região, né? Pessoal tem essa com charuto. Gente, aqui, nós temos aqui... E esse é com folha de repolho. Não é com... Tem gente que faz com uva ou couve. E esse é com repolho. Ah, isso aqui é com folha de repolho. De repolho. Isso aqui é? Aí o molho pra acompanhar, que a gente... Muito bem. Não fica tão sequinho. Um feijãozinho pra acompanhar aqui. Aqui, ó. Ele cortado, ó. Opa, vamos ver aqui. Quem não conhece, né, ó. Agora já sabe, né, o que que vai acontecer, né? Ah. Olha. Olha isso aqui. Que maravilha. Vocês já comeram isso aqui na sua casa? Ó. Ó. Sente. Olha a fumacinha. Veja esse cheiro, gente. Deixa eu ver aqui. Ó. Hum. Hum. Gente, parece que eu tô comendo kibe. É próximo do kibe? Com o temão. Hum. Então, ó. Tem um aqui lá. O bom lugar, tem um temão. Gente, olha. Hum. Bom demais, né, Betão? Ó, gente. Esse meninão aqui é o dono daquela Kombi lá, que pagou uma fortuna. Dessa Kombi que você viu aí, entendeu? É. Luiz, vamos aqui então na receitinha. Vou. Hum. Primeira coisa que tem que fazer, igual estávamos conversando aqui, é tem que forrar a panela. Forrar a panela. Forrar a panela com o repolho. Com o próprio repolho. Com o próprio repolho. Usa as folhas que estão um pouco machucadas, é isso? Isso. E o arroz já coloca cozido aí? Já tudo certinho? Não. Você faz numa panela separada. O arroz cru, misturado com a carne moída e todos os temperos do seu gosto. Todos os temperos. Então é carne crua, arroz crua, temperados. Temperados. Todos temperados. E aí você vai tirando as folhas de repolho. Tira como? Ela dá uma pré cozida ou não? Você tem que fazer, dá um pré cozimento nela. Coloca ela na panela grande com água e vai retirando. Isso. Coloca ela na panela grande com água e você vai soltando. Não vai cozinhar ele. Não. Vai só para ele se abrir. Só para ele abrir. Isso. Só para dar aquela maciez na folha do repolho e você ter como manipular ela. Entendi. Você vai tirando essas folhas e vai fazendo as trouxinhas, né? Com a palma da mão ali e a coxinha da mão. Você pega aquele arroz, a carne, aquela massa que você fez, enche a folha do repolho. Certo. Dobra fechando ele e vai colocando na panela que você já forrou com uma folha de repolho. Muito bem. E depois você só completa com a água e bota para cozinhar. E pode fazer um molho separado. E faz um molho separado que é bom estar com um molhozinho de cebola, tomate, pinetão. Aqui, olha. Bastante cebola. O bom é bastante cebola, porque a gente gosta de cebola, então... Ó, o seu menino falou, o seu filho falou. É e tudo isso mesmo que ele falou? É desse jeitinho mesmo? Desse jeitinho mesmo. Temperou, tá pronto? Temperou. Coloca hortelã, limão... É, hortelã, limão... Limão cravo. Limão cravo. Limão cravo. Limão cravo é bom. Utilizado no tempero é limão cravo. Muito bem. Eu faço tempero é limão. E outra perguntinha. Como que eu sei que ele já tá bom? A água seca? Como é que é que funciona? A Cláudia fala. A Cláudia. Vamos passar pra Cláudia agora. Cláudia, como é que eu sei que a hora que eu coloquei essas bolinhas aqui na panela, cobrir com a água e não precisa colocar palito pra segurar as folhas, ele já se segura sozinho. E outra coisa, não pode encher a panela de água não, no ferver ele vai derramando. Ah, tá. Você vai completando? Então você coloca ela na metade com a água e deixa cozinhar. Eu vou olhando, por cima você consegue enxergar o arrojá cozido, mas não é um prato rápido. Certo. Ele geralmente fica cozinhando ali uns 40, 50 minutos. Muito bem. Tá? Muito bem. Bom, tá aí, né? Aprendeu, né? Tem alguma acrescentar? Não. É isso? E pra comer você põe no prato e cobre com o molhinho vermelho ali ou se você quiser fazer com molho branco também, aí fica a critério, né? A gosto do freguiço. A gosto do freguiço. Entendeu? Aprendeu aí? Então tá bom. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem que comer com força, né? Qualquer dúvida, manda lá nos comentários. Olha, vocês escutaram isso, gente? Fala de novo. Qualquer dúvida, manda nos comentários lá que ele tira a dúvida. Olha só. Ele procura e a gente tira as dúvidas. E aí, Lê? Gostoso? Muito bom. Muito bom. Então tá bom. Galera, nós estamos entrando a... Dá uma olhada. Nós estamos entrando aonde? 38º Batalhão de Infantaria. A única unidade operacional do Exército do Estado do Espírito Santo. Vocês vão ver coisas que ninguém viu. Nem eu. Vamos lá. Vocês estão dentro das Forças Armadas, gente. Olha isso. Galera, legal, hein? Estamos chegando aqui. Vamos mostrar pra vocês. Tá cheio de canhão aqui. Fica esperto, hein? Vamos lá, hein? E aí, Lê? Você vê que chique o negócio? É, vamos lá. A gente tá dentro do batalhão. Tem as armas aqui. Tá vendo aqui? Que legal. A gente vai dar um pulinho ali no pier. Em volta da praia, na volta todinha da praia, tem canhão. Uns canhão antigos, lógico, né? Não tá aí em funcionamento. Mas é muito legal. Vamos lá. Estamos aqui dentro. Olha. Estamos no pier. Aqui. Tá vendo a ponte ali? Ali é o Morro do Moreno, que fala que a gente... Nós vamos escalar aquele morro lá. Nós vamos lá. Aqui é onde é proibido vir sem motivo. Aqui nós estamos nas Forças Armadas, aqui o Exército Brasileiro. Esta aqui é a terceira ponte. Ela é linda. Tem uma ciclovia do lado de cá, onde tá aquela gradinha ali. E lá em cima é a via onde passam os carros de ida e vinda. O Morro do Moreno lá. O Morro do Moreno, igual eu mostrei pra vocês. E essa parte aqui é o... Fala aí, amor. É o Exército. Isso. E a lá? Lá em cima é onde a gente estava, que é a... Bem lá na pontinha, o negocinho branco lá. É o Convento da Penha, onde a gente mostrou também. Isso. Olha os vídeos aí que passaram. Muito bem. Essa parte verde aqui... O que que é isso aqui? Aqui são os alojamentos dos oficiais, subtenentes-argentos, cabos e soldados. Mas é onde o soldado fica. Ah, ali é onde o soldado fica. Isso. Legal. Aqui, como você estava falando ali, aquela parte ali é o hotel. É, aqui é um hotel de trânsito para os militares. Para os militares. Ele tá em trânsito... Tá em trânsito, do Nordeste descendo pro Sul, ou do Sul subindo por Nordeste. Hum, aí vem com a família... Vem com a família, ou mesmo sozinho, né? É, reservou, ou sozinho. Reservou? Reservou, é como um hotel. Certo. Só que para militares. Entendi. E o Forte. Ah, e tem o Forte, mas nós vamos conhecer o Forte aqui, a historinha dele. Ah, que bonitão. Parece o Palácio da Justiça. Olha só, tem uma bandeira aqui, olha. Ela tá embaixo, tá vendo? Uma bandeirinha verdinha aqui. Aí, meu amigo, qual é o motivo dessa bandeira estar abaixo assim? O que acontece? Essa bandeira significa a presença do comandante do batalhão. Quando ela tá abaixo assim, significa que o comandante do batalhão não se encontra no quartel. Certo. Quando ela está lá em cima, no alto, significa que ele está no quartel. Ah, então quando alguém quiser conversar com ele e não vê a bandeira lá em cima, já nem vê. Já sabe que ele não tá no quartel. Que interessante. Ah, então tá vendo essa rua aqui? Quando a pessoa estiver lá embaixo, vem pra conversar com ele, olhou de lá, não viu que a bandeira tá no alto. É esteada que chama? Asteada. Asteada e quando tá embaixo? Arreada. Que da hora. Tudo a ver. Tudo a ver. Gente, eu nunca imaginava que dentro do exército tu teria um espaço bonito desse daqui. As pessoas ficam aqui em cima aqui, olhando os espaços. E aqui é o forte. Na parte que ficam os canhões aqui. Pra época, é isso, meu amigo? Os canhões estavam aqui pra época, os caras ficavam de olho aqui. Chegava navio aí. Proteção da entrada da Baía de Vitória. Proteção de entrada da Baía de Vitória. Olha aqui, gente. 1908 a 1918. Olha o tamanho desse aqui. Nossa. Ficava aqui, são vários, tá vendo? E aqui ficava de olho aqui. Se apareceu ali e viu que era briga, o pau quebrava, hein? Era inimigo. O inimigo já era. Aí a coisa ficava feia. Olha que da hora, tá vendo aqui, olha. Ficava ali o soldado. Não hoje, mas antigamente. Agora vamos entrar lá pra ver como é que é, né amor? É. E tem que ser, tem que, tipo, não tem que ter aquele favor de ficar preso, né amor? É, não pode. Não pode, só cabe um aí. Olha aí. Não cabe dois. Ó, tinha que ficar aqui dentro de guarda, olhando por essa frestinha aqui, olha, que vocês estão vendo aqui, ó. Pra poder olhar o mar, olha. Gente, vocês não imaginam o vento que tá aqui dentro. São três, né? Três frestinhas. São três frestinhas. O soldado tinha que ficar aqui dentro aqui, ó. Tá vendo? Ó. E ficar aqui de olho, não podia vacilar não. Então, ele tem essa vista, essa vista, pra ver se vem alguém de algum lugar. E essa aqui, eu tô sentindo o vento aqui, parece que o vento aqui é mais gelado. Olha aqui os canhões aqui, a guaritinha que eu mostrei pra vocês. Aqui, essa costinha, essa costeira aqui, ó, cheia dos canhões. Tá vendo? Cada coisinha dessa aqui é um canhão. Olha quantos. Tem até lá embaixo. Antes de ser as forças armadas aqui, era a marinha. É, era a marinha. A marinha saiu daqui, foi pro outro setor e o exército veio pra cá. Tem um navio chegando aqui, gente. Dá até medo só de olhar. Um cargueiro, né? Um cargueiro. Olha o tamanho disso aqui, ó. Consegue ver? Eu vou chegar mais perto lá, pra gente poder enxergar melhor, viu? Galera, olha o tamanho disso. Aí, ele não vai passar naquela ponte, não, gente. Olha, a ponte é baixinha. Ele é maior que a ponte. Como é que ele vai passar ali? Olha o tamanho disso aí, gente. Pertinho de mim aqui, ó. Ah, ele não vai passar na ponte, não, ué. Olha aqui. Gente, vai pegar na ponte ali, ué. Olha, ele não vai pegar na ponte, não. Olha lá, não vai passar, não, ué. Olha lá o outro pra segurar ele, lá, lá, ó. Gente, esse trem não vai passar na ponte, não. Não é possível um negócio desse. Gente, que bonito esse trem grandão aí, ó. Nem balança. Olha lá, passou. Tá passando embaixo da ponte, ó. Achei que ele ia pegar na ponte ali, ó. Ah, é transporte de veículos? Ah, é transporta carro. Nossa, que da hora, hein. Ah, aquilo ali desce, aquela rampa ali, né. Olha lá, passou lá. Passou, gente, olha. Que legal. Aquela cordinha ali pra fazer aquele barco pegar no tranco, viu, gente. Aí não tem bateria. Entendeu? É isso aí. Por isso que tá puxando ele ali, ó. Agora ele pegou, agora vai tirar a cordinha dele. Não é, não? Não é? Ai, gente, que situação. Vamos continuar pra assim. Tá muito legal, né. Vamos lá, então? Gente, você viu aquela hora, né. Eu mostrei o navio, parecia que ia pegar na ponte, né. Agora, olha lá. A ponte aqui e o navio embaixo. Pequenininho. Como o golpe de vista é diferente, né. Interessante, né, Li. Gostou de ver o navio? Muito lindo, muito alto, né. Ó, diz que tem uma parte da cidade que a gente vai também, que o navio, ele passa perando a calçada assim na hora dele virar, né. É, quando a gente for com um aquaviário, nós vamos ficar lá esperando até acontecer essa cena. É, nós vamos plantar lá no chão, lá até a cena que acontece. O navio chega ali perto da cidade ali, e o rebocador vira o navio. Só que ele vira perando a calçada, mas pertinho. Se você esticar a mão, você até toca no navio. É muito legal. Vamos ver isso aí. Gente, que da hora. Olha só aqui, os carros. O carro do exército. Gente, eu tô espirrando porque eu não aguento o ventilador. Ele ali dormiu com o ventilador ligado, e pegou eu. Agora eu vou ter que tomar aquele negócio ruim de novo. Ah, vamos olhar aqui, ó. Ó, esse aqui é o carro das forças armadas, gente. Gente, eu vou subir aqui pra gente olhar lá dentro. Aqui, tudo com cinto de segurança. Olha que legal, gente. O lugar pra eles ficarem segurando. Muito da hora, hein? E aqui é uma cadeia desativada. Isso? Tá trancada, será? Não dá pra saber, né? Tá. Ah, não. Tá trancada. Aqui é uma antiga cadeia que hoje virou depósito. Vamos lá conhecer o ônibus que ele tem. Galera, olha só o motor roaming que esse homem vai fazer. Gigante aqui. Que é o banheiro já do ônibus normal. Creio eu que ele vai manter o banheiro aqui. Tem esse espaço aqui que eu creio que deve ser uns 12 metros, mais ou menos. Ele já tirou os bancos, tirou os forros. Comprou aqui os isopores pra poder colocar aqui. E, olha, se eu não me engano, deve ser uns 12 metros. Imagina isso aqui, gente. Olha a quantidade de botão que tem isso aqui. Tem bastante botão aqui. Olha isso, gente. Bem grandão, hein? É. Legal. 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 Galera, saímos pra comer um lanche à noite. Esse casal aqui, gente boa, convidou a gente pra comer lanche aqui no food truck deles. Convidamos o amigo que tá com nós aqui, que levou a gente pra passear. Luísa, a esposa e a mamãe, tá ali. Ali, tá ali comendo o lanchinho. Aqui a Márcia e... Esterfesson. Esterfesson. E ali é o grandão que convidou a gente pra vir comer o lanche aqui. Deixa eu ver o nome aí atrás de vocês aí. Ah, já, já, gente. Olha aí. Vindo pra cá, para Espírito Santo. Praia da Costa. Vila Velha, Praia da Costa. Tá aqui o meninão aí. Gente, eu não sei se o lanche é bom, tem que provar. Eu vi um amigo comendo aqui, lambuzou tudo assim, então deve ser bom. Eu vou experimentar, tá bom? Nossa, gente, olha aqui. Ó, esse aqui ainda não é o pão com linguiça, hein? Esse aqui é o hambúrguer. Trouxe aqui pra gente suplementar. Gente, sente esse cheirinho. Veja esse aqui, veja esse cheiro. Vamos, vamos. Pega! Bom demais. Galera, vocês viram esse lanche? É a especialidade da casa, é isso? Isso. O pão com linguiça. Tá, vamos lá. Esse pão com linguiça não é simplesmente um pão com linguiça. Vamos lá. O que que tem aqui? Linguiça de pernil. Ele gosta de falar. Pode falar, você melhor. Linguiça de pernil. Olha pra mim aqui. Isso aqui. Linguiça de pernil. Linguiça de pernil. Eu sou carioca. Sim. Linguiça de pernil, alface, tomate, molho da casa, né? Sim. Com uma cebola grelhada. Gente, que delícia. Grelhada. Grelhadinha com shoyu. Certo. Fechadinha no queijo. Vem que ovo, é. Vem que ovo. Fechadinha no queijo? Como é que é esse fechadinho? Ele era o pessoal fechado no queijo, entendeu? Entendi. Só que aí, como ele tá cheio, então o queijo abriu, porque tava derretido em cima. Gente, olha esse queijo derretendo aqui. Aí ele abriu. Alface, vai. Alface, tomate. E esse tal de pão aqui? Que pão que é isso aqui? Pão de brioche. Pão de brioche. Gente, você viu como que é o carioca falando? Que bonitinho. Olha isso aí. Gente, vamos experimentar isso aqui, gente. Eu vou experimentar uma linguiça. Segura aqui. Tá. Eu vou enfiar a mão aqui com o lanche meu, viu, gente? Não fica bravo comigo não, hein? A gente tá na rua, né? Então assim... Gente, olha, olha... Gente, olha isso aqui. Esse lado é dele, tá? Gente, olha aqui. Gente, olha isso, gente. Olha lá. Gente, olha aqui o queijinho. Esse aqui é do Átila. Átila, o senhor entrou na roda aqui. Hum... Não é maldade. Maravilha. E pra eles a gente é mais... Foi o que eu falei pra eles, assim. Ele pega a frente pessoal. Como deve ser estranho. Ele tá andando assim e uma pessoa do nada que ele não conhece mais, chama pelo nome Geto, como se fosse íntimo. Porque pra gente é íntimo. A gente vê ele sempre. Nem ele nunca viu a gente. Ele tem que fazer aquela cara de bombeiro. É... Que legal. É doidão, né? Ele fala que convida pra almoçar e fala que vai. Não, não. Fazer que nem ele, né? Aí não. Aí... Terminando o lanche. Você convida pra almoçar e ele vai ter trabalho. Lê pra ela. Galera, depois desse dia maravilhoso que eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, galera. É bem legal, né amorzão? Maravilhoso. Bom dia maravilhoso com essa família linda. Tanto esse casal aqui. Como aquele casal levante pra passear. Olha esse aqui, ó. Olha que sorriso lindo aqui, ó. Olha o maridão ali. Essa aqui, quem é você? Eu sou ele. Muito bem. Gente, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a vida de vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Porque se contar... Ninguém acredita! Uhul! Valeu, galera! Tchau! Tchau!